A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinceramente é muito mais Qual diamante é resistente Não se desfaz Deus me disse mais de uma vez Bem te avisei Que todo amor Desmesurado Segue sem lei A que condena Sem julgamento Do coração A ficar preso Eternamente Numa paixão Mas não me ouviste Desacataste A meu governo Te condenaste A viver preso Amor Eternamente Queres saber Se estou livre Se tenho amado Eu te direi Por muito amar Fui condenado A viver preso Eternamente A luz da lei A luz da lei Da lei Do amor Por ter amado Como te amei Ainda amo Sempre confesso A meu juízo E te amarei Ainda mais Se for preciso Se for preciso